O Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, abriu ontem concurso público para preencher 132 vagas em todo o Estado. A oportunidade é para médicos, veterinários, engenheiros, agrônomos, técnicos em agropecuária e administrativo, com salários entre R$ 1.453,58 e R$ 3.283,49 mais benefícios. As inscrições vão até 16 de maio e o valor da taxa de inscrição para todos os cargos é de R$ 36,25. As provas serão realizadas no dia 16 de julho de 2023, na modalidade Objetivo e de Caráter Eliminatório e Classificatório. O último concurso realizado pelo IMA foi em 2008. O Instituto Mineiro de Agropecuária é responsável pela execução das políticas públicas de defesa sanitária animal e vegetal no Estado de Minas Gerais. O edital pode ser conferido no site legaliconcursos.com.br Legaliconcursos.com.br